O dia foi de buscas por assaltantes que invadiram e roubaram uma usina de açúcar e álcool em Ariranha. Dois veículos que foram levados pelos criminosos foram encontrados. Os dois veículos foram encontrados em uma fazenda próximo à usina, mas o caminhão com 13 peças de bronze ainda não foi encontrado. Segundo informações da polícia, oito pessoas encapuzadas renderam cinco seguranças que estavam no momento na empresa. Um deles chegou a ser agredido pelos bandidos, que permaneceram no local por três horas. Os bandidos ainda levaram coletes à prova de balas e também armas. O assalto foi durante a madrugada. A polícia da cidade faz buscas para localizar as pessoas envolvidas. O delegado que investiga o caso não quis gravar entrevista, mas disse que já tem pistas e informações dos suspeitos.